Fala rapaziada, como vocês estão? Aqui quem fala é o Matt pra mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal Dessa vez com o ranking das melhores win conditions do Clash Royale da temporada 37 Pra quem não sabe, win conditions são as condições de vitórias Atualmente dentro do jogo temos 22 condições de vitórias Contando com Spark e 3 mosqueteiras Então eu vou estar passando aqui pra vocês Se vocês curtem esse tipo de vídeo e querem ver na próxima temporada Deixar muito like aí E caso vocês queiram ver as melhores, piores cartas do jogo E até mesmo melhores e pioras de cada raridade Eu vou deixar tudo aí nos cards Ou dar uma conferida aí nos últimos vídeos que eu postei Então se for do seu interesse dar uma conferida Peço que vocês coloquem aí quais são as 3 piores win conditions na opinião de vocês E também quais são as 3 melhores Ou se você quiser colocar todas, se você é malucaço, pode colocar aí E lembrando que essa lista é baseada no que a galera do ranking 1000 até o ranking 1 está utilizando Ou seja, a galera que faz push pesado, os melhores jogadores do mundo Enfim rapaziada, na última colocação temos aqui a domadora de carneiro Pontuação de 41, taxa de uso de 1%, taxa de vitória de 48% A domadora perdeu muito destaque no meta com o nerf que ela levou Foi na boladeira dela e com isso ela caiu muito Dando muito mais destaque pro ariete de batalha E ela tá entre as piores cartas do jogo inclusive E no momento que eu estou gravando esse vídeo O balanceamento já foi anunciado E a domadora de carneiro levou um buff inclusive Vamos ver se ela vai melhorar Mas enquanto não melhora Ela fica aqui na última colocação das win conditions Na penúltima colocação, vigésima primeira colocação Temos aqui o golem de elixir Pontuação de 42, taxa de uso de 1%, taxa de vitória de 48% O golem de elixir é uma carta totalmente dependente da curadora E isso pra uma win condition é péssimo demais E lembrando, a curadora recebeu um nerf há um tempo atrás E com isso os decks de golem de elixir sumiram E o golem de elixir não dá pra usar em outro deck a não ser com curadora Mas calma lá, calma lá, calma lá Que como eu disse, o balanceamento saiu E o golem de elixir recebeu um buff bar rework Talvez possa melhorar Mas como eu citei, dá a mesma coisa da domadora Enquanto não melhora, fica aqui na vigésima primeira colocação Na vigésima colocação, temos aqui o golem Pontuação de 43, taxa de uso de 4%, taxa de vitória de 48% O golem perdeu muito espaço dentro do Clash Royale Por alguns motivos O primeiro dele foi nerfs no próprio golem E também na bruxa sombria Que combava muito bem com o golem Porém, chegou uma nova carta chamada Mineiro Bombado E ele tá muito forte, tá sendo muito utilizado Tem decks muito fortes no meta atual E eu não preciso nem falar o porquê, né O Mineiro Bombado simplesmente acaba com o golem E de modo geral é isso rapaziada, os decks de golem não estão tão quebrados assim Óbvio que se você for jogar em arenas mais baixas pode causar muito problema Mas na parte superior do game não tá funcionando tão bem Ficando aqui na vigésima colocação Na décima nona colocação temos aqui o corredor Pontuação de 44%, taxa de uso de 7%, taxa de vitória de 48% Corredor é uma carta que tá equilibrada, tá bacana Só que rapaziada, perdeu muito destaque devido ao meta Creio que a maioria das cartas que eu citar aqui pra cima Algumas ou outras não estão tão boas assim, tá Mas, enfim, o corredor é uma carta que perdeu destaque devido ao meta Tem muitos decks que acaba counterando decks de corredor Ou outros decks melhores que acaba se sobressaindo Por isso o corredor perde o destaque na temporada 37 E fica aqui na décima nona colocação Na décima oitava colocação temos aqui o Barril de Esqueletos Pontuação de 45%, taxa de uso de 2%, taxa de vitória de 49% Uma carta que não é tão versátil assim Funciona apenas em logbait e em alguns decks com clone E nos logbaits que essa carta entra Não são os melhores logbaits Embora são logbaits interessantes Mas é o que eu citei, não é uma carta tão versátil assim Será que podemos receber um buff no Barril de Esqueletos? Bom rapaziada, eu não tenho uma opinião sincera sobre isso Mas, era uma carta interessante pra sua função Entra bem nos logbaits e também decks com clone Na décima sétima colocação temos aqui o Lava Round O Lava Round, pontuação de 46, taxa de uso de 7% Taxa de vitória de 49% O Lava Round perdeu muito, mas muito destaque na temporada 37 Não o Lava Round em si, os decks de Lava Round Muito devido ao que? Primeira coisa, Gigante Elétrico Os decks com o Gigante Elétrico ficou muito forte na temporada 37 E pra quem não tá muito por dentro do game Decks de Gigante Elétrico geralmente countera decks de Lava Mas, de modo geral, decks de Lava Round são muito quebrados Seja a Lava Loon ou o Lava Clone Na minha opinião, inclusive, o Lava Round merece mais um nerf do que um buff Ele só perdeu destaque devido ao Gigante Elétrico Mas, é uma carta muito boa Ficando aqui na décima sétima colocação Na décima sétima colocação temos aqui as três Mosqueteiras Pontuação de 47, taxa de uso de 3% Taxa de vitória de 50% As três Mosqueteiras recebiam um rework há um tempo atrás Na questão da velocidade de quando você coloca ela em arena Com isso, melhorou bastante Entrou em alguns decks de Breed Spam Porém, rapaziada, não foi tão forte assim Só que, recentemente, o coletor de Elixir recebeu um buff E, geralmente, o coletor de Elixir entra muito bem nos decks com três Mosqueteiras Com isso, os decks ganharam um pouco mais de destaque E as três Mosqueteiras passou a ser mais utilizada Porque, pra quem lembra, há um tempo atrás A Mosqueteira sempre estava entre as piores cartas do jogo Na décima quinta colocação temos aqui o Balão Pontuação de 47, taxa de uso de 9% Taxa de vitória de 49% Uma taxa de uso muito interessante pra uma Wing Condition 9% é bastante coisa Já que uma Wing Condition só vai ter no deck dela mesmo Então, 9% é uma taxa de uso muito alta Porém, ele não está tão quebrado assim Como nos decks passados, aqueles famosos combos Gerenhador com Balão e Gelo Ou até mesmo Lava Loon Sabe por quê? Muito devido ao meta Pra quem não sabe, o meta é praticamente Rei Esqueleto, Cavaleiro Dourado, Gigante Elétrico Cara, é praticamente isso Óbvio que tem uns decks a partes que sempre se destaca como Log Bait, Bird Spam Mas os quebrados mesmo são esses aí Então, o Balão perde um pouco do destaque que ele sempre tinha nas temporadas anteriores Mas ele ainda assim é uma carta muito, muito boa Ficando aqui na 15ª colocação Na 14ª colocação, temos aqui os Porcos Reais Pontuação de 47, taxa de uso de 4% Taxa de vitória de 50% Os Porcos Reais é uma das melhores Wing Conditions do jogo Uma das Wing Conditions mais perigosas Causa muito problema quando entra em arena Uma carta muito boa Porém, rapaziada, o que acontece? Tem decks de ciclo muito rápido Seja com canhão e bombardeio e espírito de fogo Com isso, os Porcos Reais aparecem bem menos em arena Mas ainda assim é uma carta muito boa com decks muito perigosos Seja Beach de Bola de Fogo ou Ciclo de Porcos Reais Na 13ª colocação, temos aqui o Goblin Gigante Pontuação de 47, taxa de uso de 3% Taxa de vitória de 50% Bom, rapaziada, o Goblin Gigante é uma carta que vem merecendo o buff há um bom tempo Aí você pergunta Oxe, como assim ele merece buff? Sendo que ele tá à frente de Corredor, Balão, Porcos, Lava Round Bom, rapaziada, como eu falo Essa lista é baseada na temporada 37 Tá, mas o que isso tem a ver? Bom, pra quem não sabe, existe um deck bem famoso de Goblin Gigante com Spark e Fúria Esse deck é muito interessante pra calcular o Gigante Elétrico E decks de Gigante Elétrico tão muito, muito forte Com isso, o Goblin Gigante ganha um espaço Mas tá longe de ser uma carta consistente Se destacando apenas nesses decks que eu citei sobre Spark e também Double Prince Na 12ª colocação, temos aqui os Quebra-Muros Pontuação de 47, taxa de uso de 6%, taxa de vitória de 49% Bom, rapaziada, os Quebra-Muros, perfeito para os decks de ciclo E a galera do topo gosta muito de utilizar essa carta Uma carta com um custo de 2 Elixir que você joga muitas vezes durante a partida E se conecta na torre Causa muito, mas muito dano E é um dano desproporcional para o seu custo de Elixir inclusive Mas óbvio, não é tão simples assim de conectar Principalmente se o oponente tiver as cartas certas Mas, como eu disse, ele entra muito bem em Dex Bates E os decks que entra não tem só ele como Win Condition Tem uma outra Win Condition em si, sempre revezando Mas os Quebra-Muros é uma carta muito boa e tem um destaque muito bom Ficando aqui na 12ª colocação Na 11ª colocação temos aqui o Gigante Real Pontuação de 48, taxa de uso de 4%, taxa de vitória de 50% Geralmente o Gigante Real, os decks de Gigante Real Sempre estão fortes no meta Tem um deck em específico nesse meta que tá muito bom Que é o Conrei Esqueleto e Eletrocutadores Porém, rapaziada, sempre tem um porém Esse meta tá repleto de decks de ciclo com espelho E nesses decks entra o Canhão E às vezes você acaba jogando dois Canhão pra parar o Gigante Shao E não tem o que fazer, tá ligado? Sem contar diversos outros decks que estão muito fortes Por isso ele acaba tendo uma taxa de uso um pouco baixa no meta atual Mas ele ainda tem uma carta muito boa e muito consistente Ficando aqui na 11ª colocação Na 11ª colocação temos aqui o Mineiro Pontuação de 48, taxa de uso de 13%, taxa de vitória de 50% Bom, rapaziada, o Mineiro é uma das Wing Conditions mais utilizadas É uma carta que sempre tá presente Se destaca muito em decks com Morteiro Que atualmente tá muito forte no meta E também decks de ciclo de Mineiro Com isso ele tem um destaque muito bom Aquele deck que você sempre vai causando dano aos poucos Causando dano aos poucos Com isso o Mineiro ganha muito destaque E ele fica aqui na 10ª colocação Na 9ª colocação temos aqui o Spark Pontuação de 48, taxa de uso de 7%, taxa de vitória de 50% Lembra que eu falei sobre o Goblin Gigante? A carta principal pra counterar o Gigante Elétrico é o Spark Com isso, o Spark ganha um destaque absurdo dentro da temporada 37 Se tornando uma carta muito boa pra counterar os decks do meta Que contém Gigante Elétrico Óbvio que alguns contém o Foguete Exatamente pra counterar o Spark Mas, mesmo assim, o Spark é uma excelente opção pra counterar o Gigante Elétrico E os decks também geralmente são os decks malucos com Fúria Ou outros decks à parte com Espírito Enfim, o Spark fica aqui na 9ª colocação Na 6ª colocação temos aqui a X-Besta Pontuação de 48, taxa de uso de 3%, taxa de vitória de 50% Deques de X-Besta geralmente sempre se destaca Porém, se destacou ainda mais por algumas versões com Rainha Arqueira e Coletor de Elixir E uma outra com Canhão pra ajudar contra Gigante Elétrico Com isso, acaba tendo mais variações de decks de X-Besta E a X-Besta sem contar que é uma carta excelente, uma excelente win condition só não é tão utilizada assim Mas, é uma carta bacana e fica aqui na 8ª colocação Na 6ª colocação temos aqui o Barril de Goblins Pontuação de 49, taxa de uso de 8%, taxa de vitória de 50% Bom, o Senencio eu deveria chamar de Barril de Goblins Porque os únicos decks que ele entra é Logbait Então, pra resumir bem Logbait sempre tá presente no meta Por mais que tenha cartas nerfadas e tudo mais É um deck pra baitar Com isso, você jogar no erro do adversário Então, não tem muito que eu falar individualmente aqui do Barril de Goblins Barril de Goblins é uma carta excelente, não tem o que falar sobre o Barril de Goblins, nerf, buff Não, é uma carta boa, funcionando nos Logbaits que eu citei E em todos os Logbaits, praticamente, tem o Barril de Goblins E ele fica aqui na 7ª colocação Na 6ª colocação, temos aqui o Gigante Pontuação de 49, taxa de uso de 7%, taxa de vitória de 50% Gigante, pra quem não sabe, recebeu 1 buff há um tempo atrás Com isso, ele teve um destaque muito grande e cresceu muito no meta Mas, rapaziada, o ponto do Gigante também É que ele entra em alguns decks com o Spark E eu já citei sobre o Spark, né? Porque tá tão bom Enfim, deu pra vocês entenderem mais ou menos Tem também alguns outros decks a parte Com o Cemitério, o Double Prince E os combos de Gigante geralmente são muito quebrados Esse é um dos motivos que deixei aqui na 6ª colocação Na 5ª colocação, temos aqui o Morteiro Pontuação de 49, taxa de uso de 6%, taxa de vitória de 50% Os decks de Morteiro geralmente sempre estão fortes no meta Por mais que não seja, ah, deck quebrado Não, é um deck que sempre tá bom Tem diversas versões Seja os decks controle com mineiro Alguns decks bait Decks de ciclo Existe diversas versões Óbvio que tem alguns decks que se destacam mais E outros menos Mas, com todo deck é assim E um dos principais pontos positivos do Morteiro É que além de ser uma excelente win condition Ele também é uma excelente carta pra defesa Ficando aqui na 5ª colocação Na 4ª colocação temos aqui o Ariete Pontuação de 50, taxa de uso de 4%, taxa de vitória de 50% Como eu disse sobre log bait Log bait e bridge spam sempre estão fortes no meta São decks que tem diversas versões e sempre dá pra utilizar Porém rapaziada, o Ariete recebeu um buff há um tempo atrás E ganhou um destaque muito maior na temporada atual Devido ao nerf da domadora E quando vocês viram a domadora tá lá embaixo E as duas cartas são meio semelhantes Tipo uma troca pela outra Mas enfim, o Ariete ganhou um destaque muito bom Se destacando muito nos decks de bridge spam Sendo a principal carta E ficando aqui na 4ª colocação Bom rapaziada Agora chegando no nosso top 3 Nas 3 melhores win condition da temporada 37 Se você não comentou ainda, comenta aí Quero saber se vocês acertam pelo menos Qual é a 3ª, a 2ª e a 1ª Agora tá fácil, falta só 3 Enfim Na 3ª colocação temos aqui o Cemitério Pontuação de 50, taxa de uso de 8% Taxa de vitória de 50% Cemitério é uma carta que por mais que ele não esteja forte no meta Ele é uma carta que sempre traz problema Com decks muito fortes Ele só perde destaque assim no meta Se a Bruxa Mãe tá muito quebrada A Bruxa Mãe tá boa, mas não tá quebrada Obviamente dá pra utilizar o Cemitério tranquilamente E ele se destaca na maioria dos decks meta com Cemitério Seja com o Rei Esqueleto Uma das melhores cartas do jogo Aquele famoso com Baby Dragon e Mago de Gelo Um deck excelente defensivamente Também com o Gigante e Gigante Cemitério Um dos combos mais chatos do jogo Então vocês já devem saber porque o Cemitério tá na terceira colocação Uma das melhores Win Conditions do jogo Na segunda colocação temos aqui a Escavadeira de Goblins Pontuação de 50, taxa de uso de 11%, taxa de vitória de 50% A Escavadeira de Goblins é uma carta que tá dominando meta Uma taxa de uso de 11% Isso é algo muito alto E os decks com Escavadeira de Goblins tá muito forte Inclusive tem muitas cartas que estão fortes no meta Pra counterar a própria Escavadeira De tão chata que ela tá E existe diversos decks com Escavadeira Seja com os Bombardeiros lá que eu citei Que acaba sendo muito bom Com Cavaleiro Dourado e Tornado Um combo que tá muito forte no meta atual Deck também de ciclo Que encontra foguete Cara, são decks diversos E um dos principais pontos da Escavadeira É que ela é uma carta muito difícil de defender Sempre um Goblinzinho ou outro bate na torre E como os decks são de ciclo Vocês já sabem o que acontece, né? Então é por isso que ela fica aqui Na segunda colocação Bom, agora chegando na primeira colocação Creio que não seja segredo pra ninguém Temos aqui o Gigante Elétrico Pontuação de 51 Taxa de uso de 13% Taxa de vitória de 50% O Gigante Elétrico é a Wing Condition Mais utilizada do jogo Junto com o Mineiro Só que rapaziada Os decks em si de Gigante Elétrico Estão desbalanceados Pra quem não sabe O Gigante Elétrico recebeu um rework Com isso ele ficou ok Só que a Supercell resolveu dar um buff nele Eu nem preciso falar o que aconteceu, né? Inclusive, ele vai tomar um nerf Então, provavelmente na próxima temporada Ele não vai tá nessa lista Se você quiser ver a próxima lista Da próxima temporada Seja inscrito no canal E deixe o sininho ativo aí E também senta o dedo no like Mas enfim, rapaziada Além do Gigante Elétrico Tá muito forte individualmente Os decks em si As cartas que comba junto com o Gigante Elétrico Tá muito forte Seja nos combos com Espelho, Cavaleiro Dourado e Tornado Que é um combo muito quebrado atualmente E também os decks tradicionais Com relâmpago E tudo mais Enfim, rapaziada Esse foi o ranking Das Win Condition Das condições de vitórias Da temporada 37 Se você curte Não esqueça de deixar o like Se não quiser perder próximos vídeos Só se inscrito E deixar o sininho ativo aí Bom, rapaziada Tamo junto Até a próxima Fui! Fui!